Salve galera, eu sou a Milly e esse é o Bob. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês o condicionamento reflexo de John Watson. Resumindo para vocês, Watson dizia que toda a diversidade de comportamentos humanos era resultado desse condicionamento reflexo, que nada mais é do que o estímulo neutro se tornando condicionado. Vou explicar rapidinho. Dentro de uma relação reflexa, onde há um estímulo incondicionado e uma resposta incondicionada, ou seja, uma resposta involuntária, se colocarmos um estímulo neutro entre elas, um estímulo que não faz diferença nenhuma para a resposta, com o passar do tempo, esse estímulo neutro vai sinalizar o estímulo incondicionado. E a resposta incondicionada vai passar a reagir ao estímulo neutro do que o estímulo incondicionado. Quando isso acontece, esse estímulo neutro se torna estímulo condicionado. Por exemplo, hoje o meu cachorro entende que quando se abre a geladeira e pega um pacotinho pequeno, ele fica atento porque ele acha que é o sachê que a gente coloca na comida dele, que ele adora. Então observe como ele se comporta em relação aos barulhos, em relação aos movimentos com as mãos, objetos, que nem de repente nem são a ração dele. Isso por quê? Porque com o tempo ele foi entendendo que essas ações vão resultar em uma comida deliciosa para ele. Colocando na teoria, o Bob seria a resposta incondicionada, ou seja, aquele que reage ao estímulo incondicionado, que seria comer. E todas essas ações de abrir a geladeira, de pegar a ração, de mexer nas coisas na pia, seriam o estímulo neutro, um estímulo que não fazia diferença para ele. Seria um humano mexendo na louça, ou na pia, seja lá o quê, que depois de um tempo virou o estímulo condicionado. Agora o Bob, que é a resposta, responde a esse estímulo condicionado, as ações de abrir a geladeira, de mexer na pia, de pegar a ração dele, e, enfim, tem outro exemplo para vocês também. Este próximo exemplo é como o Bob reage ao barulho das chaves, que é similar ao barulho da coleira dele de passear. Aqui no caso, a coleira dele é o estímulo incondicionado dele, porque depois de tantos anos, vendo que a coleira é quando ele vai passear, era um estímulo neutro, que virou condicionado, e que depois de tantos anos já é um estímulo incondicionado. É super automático, e as chaves são o estímulo neutro, que virou o estímulo condicionado devido ao barulho. E basicamente, bem resumidamente, esse é o condicionamento reflexo de John Watson. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like maroto como de costume, deixe seu feedback nos comentários aqui sobre este vídeo, é muito importante para a evolução do canal, e para saber se ficou clara a explicação para vocês. Espero ter ajudado, muitos beijos para vocês, paz e amor, e até o próximo vídeo.